Música Cara do mundo, cara de peixe, oi Cara de tudo, cara do que já foi Pássaro azul, perfeito jardim, presunto Música Música Cara de cobra, cara de beijador Música Cara de cara, cara do meu amor Música Cara de mundo, dor de tanto prazer Música Abro os meus olhos, abro os meus braços longe Música Fecho meu punho, fecho meu coração Música Música Cara de tempo, cara de escuridão Música Asa do vento, olho de sol, clarão Música 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 Música